Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia, na manhã dessa sexta-feira, conversando com o Major Adrianício Paulo, que é o comandante da 4ª Companhia. E, pois, parece que a coisa está meio que engrenada exatamente pelo fato de ter uma portaria, que essa portaria vai dar muito trabalho para ser cumprida até, a portaria do Ministério Público e da Juíza, controlando a questão de bebidas para menores. Não era mais nem para existir esse tipo de coisa, era para ter a consciência. Major, bom dia, seja bem-vindo ao Blog Notícias do PT Costa. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes do blog, da rádio, que você faz interagem nessa comunicação. A gente passou muito tempo ausente de estar aqui na mídia, conversando sobre as questões de segurança pública. A gente aproveita já o momento que nós estamos no período natalino, festivos de final de ano. Eu estou de férias, mas muito preocupado com os festejos de final de ano. Resolvi vir para a gente conversar um pouco. A gente agradecer às pessoas, oferecer um feliz natal, um próximo ano novo, cheio de graça, cheio de paz. Mas preocupado com essa portaria. As pessoas acabaram não indo para o evento que o Ministério Público promoveu e a portaria está cheia de novidades, novidades essas, até documentos que precisam ser autenticados, documentos dos filhos que forem às festas. É um documento redigido pelo Ministério Público, o Conselho Tutelar, esse documento está aqui. Os proprietários de festa terão que ter esse documento devidamente assinado e autenticado quando forem abordados em seus estabelecimentos comerciais e estiver lá um menor de 16 a 18 anos. Ele deve estar com essa autorização assinalada pelos pais, autorizando a presença dele naquele evento, datada para o evento e reconhecido firma no cartório local, ou seja, General Sampaio, Apoeirés ou Pentecoste. Se caso for encontrado um adolescente nessa idade de 16 a 18 anos e ele não estiver esse documento, automaticamente a responsabilidade vai recair sobre o proprietário do comércio, do estabelecimento comercial. E isso vai gerar um procedimento onde a multa estabelecida pelo Ministério Público é de 3 até 10 salários mínimos, quer dizer que vai até R$ 7.800,00, podendo sair de R$ 2.100,00 até R$ 7.800,00. É uma pena, um dinheiro bastante significativo, que normalmente, fora o processo que vai responder perante a justiça, então é uma coisa muito grave, as pessoas se ausentaram desse evento e o fato de se ausentarem não vai dizer que não conhece. Aos adolescentes de 16 anos abaixo só poderão estar nesses locais se estiverem com os pais. Se não estiver com os pais, ele não pode estar no local do evento. Então, o responsável é o proprietário do evento, o proprietário da seresta. E hoje não é mais contravenção penal, hoje é crime, você vai responder criminalmente. Então, a gente tem que estar atento a isso, a essa nova modalidade. A gente sabia que normalmente os donos de serestas estão ali, a seresta é aberta ao público, às vezes não tem o controle, mas vai ter que ter um controle mais efetivo, vai ser responsável pelo fechamento, pela não presença dos menores. E se assim chegarem, chamar a polícia para que retire esses menores do local, para que não fique no seu estabelecimento, até mesmo porque pode comprar essa bebida num bar, no outro canto e levar essa bebida para a seresta. Aí o dono da seresta vai ser penalizado. Comandante, o senhor falou agora que 16 anos abaixo pode estar acompanhado dos pais, mas 16 anos abaixo até zero ano ou tem ainda um meio tempo? Zé, 16 anos, 16 anos abaixo tem que estar acompanhado dos pais para tudo, porque é menor de idade. Então, o que ele botou na portaria é que eu não cheguei a ver essa parte da portaria que se vai até zero ano. Eu me destaquei a frisar apenas 16 a 18 e 16 anos abaixo foi como viu. Eu não vi essa parte da portaria até zero ano, como é que se tem que estar acompanhado dos pais. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que se ele estipulou 16 anos, 16 anos abaixo tem que estar com parentesco de até terceiro grau. Comandante, isso aí vai ser feito uma fiscalização com a polícia militar que vai fazer essa fiscalização, juntamente com o Conselho Tutelar e, de acordo com o promotor, a gente estava lá, alguém designado por ele também pode fazer essa fiscalização. Mas não vai ser fácil, né, comandante? Não, não é fácil. A lei está para ser cumprida, mas ela estipula que matar alguém é crime, mas ela continua matando. Então, não quer dizer que o fato de ter sido feito, confeccionado a portaria, que já tem no próprio estatuto, mas está dando ênfase às multas e enfatizando, chamando a atenção para a responsabilidade maior, isso não quer dizer que as pessoas não vão cumprir a lei, não. Isso é normal que a gente tenha uma resistência, mas que essa resistência vai estar aí fiscalizada pela polícia militar, pelo Conselho Tutelar e com ônus do crime de prevaricação do policial militar que não fizer o procedimento. Se o senhor não fizer, o senhor responde? É, se no meu policial militar que estiver lá à frente, ver a coisa e se omitir e não fizer o procedimento, ele vai responder o policial militar. Por isso que a gente atentou isso para a portaria anterior, referente às descargas adulteradas, referente à perturbação do sossego aqui dentro do Pentecoste e foi feito dessa forma. Então, hoje, o policial militar, se ele não fizer o procedimento, vai caminhar o Conselho, o Conselho vai reduzir isso a termo e vai ser comunicado ao Ministério Público e ele vai ser tomado as providências livres. Comandante, desde já a gente fica agradecido por o senhor ter essa consideração de ter usado o nosso veículo de comunicação para propagar, a exemplo do Ministério Público, essas informações tão valiosas, não só para a Pentecoste, mas para a Puiarã e o General Sampaio. Desde já a gente fica grato. E o senhor quiser outros assuntos que queira acrescentar, nós temos muitas perguntas que eu não queria fazer hoje. Todas, porque eu queria mais focar exatamente nesse assunto aqui, que eu acho de uma relevância descomunal. Eu fico preocupado porque é um período festivo, a gente está encerrando um período festivo, é em janeiro, passagem de ano e tudo, então as pessoas estão muito preocupadas com essas festas e a portaria vai servir muito também para o carnaval. Se assim for ter carnaval, que eu acho que a situação hídrica no Estado acho que não permite nem que esse evento tenha, a não ser que tenha uma reviravolta de dezembro e janeiro e possa ter muita chuva, se Deus quiser. Mas a minha preocupação maior com a portaria é para os desavisados, pessoas que não vieram para o evento, foram comunicados para vir, não vieram, e estão pensando que a coisa vai funcionar e depois vai estar aqui na porta da delegacia, autuado em flagrante e com a multa de R$ 7 mil, e a gente não vai poder fazer nada. Vai poder fazer nada. Quem quiser orientação, já recomendei o quartel ali, nos ofícios de comunicação dos eventos do município, as pessoas façam os ofícios de comunicação e sairão daqui com a cópia da portaria, juntamente com o documento de autorização. O senhor vai sair, vai comunicar a festa aqui na companhia, mas vai sair com a cópia desse documento para ter ciência de tudo que pode acontecer no seu evento. Comandante, inclusive esses eventos, a portaria, já fizemos uma entrevista com o representante do Ministério Público, o doutor Lucidio Queiroz, já disponibilizamos toda aquela audiência que ele fez, e com a sua explicação agora, nós fechamos um ciclo e esperamos ter contribuído mais ainda para que os nossos internautas não se peguem de calça curta. Eu queria que nós estivéssemos em um país de consciência, mas isso ainda está muito distante, porque educar, você gasta 10 anos para educar, 10, 12 anos para educar. Então, normalmente, você cria leis para punir, porque punir, são duas sessões na Câmara, você faz uma sessão aprovada e a presidente vai lá e sanciona. Então, para punir é mais rápido. Só que educar seria a forma mais qualificada. Então, a gente não tem como educar rápido, porque a educação se faz com 12 anos, mas punir faz ligeiro. Então, eu tenho pena, porque as pessoas normalmente são deseducadas, não têm o conhecimento da democracia, não conhecem as nossas normas, as nossas regras, e vão acabar sendo punidas aqui por desconhecer. E a gente não pode dizer que não conhece a lei para não ser punido por ela, porque senão só quem seria punido seriam os advogados, porque só eles conhecem a lei. Nós, advogados e legisladores, conhecemos as leis, então as leis só alcançaria a gente, porque somos conhecedores dela. E, na verdade, a lei, você não pode excusar dizendo que não conhece a lei, em virtude porque não leu. Então, a portaria está aqui editada, mesmo você estando em casa, você não ter ido para a reunião, a lei vai funcionar desta forma, e assim vai ser resolvido esse conflito, principalmente do adolescente. É lógico que o poder paterno, ele vem se acabando ao longo dos tempos, e as pessoas não conhecem a legalidade, e acabam achando ser cidadão, ser legal é descumprir a lei. O certo era não o menor andar num veículo automotor, num motocicleta, mas anda, e quem libera é o próprio pai, que tem o poder paterno. O certo é o menor não ir para a festa, mas quem libera é o próprio pai, e às vezes nem libera, porque não tem mais autonomia para liberar. Ele não tem mais o poder de manter o menino em casa. Então, aí é uma coisa muito difícil, mas a gente tem que cumprir o que está no papel. Então, o que está no papel é a lei, e a gente, a polícia militar, fazemos a polícia militar, a polícia do dia a dia. E eu quero dar um alô aqui, agradecendo o número 190, que para mim, esse número 190 é o telefone da precisão, porque todo mundo precisa e vem atrás, e dizer para vocês que a coisa vai funcionar do jeito que foi regulado pela portaria pelo Ministério Público, e juntamente com a outra portaria que já foi regulada a questão de som, e nós vamos fazer os procedimentos cabíveis a esse fato, principalmente, do uso de bebida por menor. Ok, conversamos agora com o Major Adrian Niso Paula, aqui na 4ª Companhia, ele que está comandando, e vamos continuar mostrando, sempre que necessário, vamos mostrar e vamos continuar interagindo com você, e essa situação é séria, você é dono de bar, você é pai, para começar a conversa com o teu filho, e vamos evitar dar trabalho para a polícia, porque nem sempre o conselho da polícia é agradável como conselho de pai e de mãe. Seda Legnas, para o Blog Notícias de PT Costa.